Com vocês o sorriso mais bonito da TV brasileira, Mayandra Amorim. Olha, isso parece um oratório de igreja, não é? Aquele confessionário, né? Não é? O padre fica atrás, a pessoa importa. Gostou, Cici? Eu pequei. Muito bonito, muito bonito. Eu pequei, né? Legal, né? Ó, e reze 13 Ave Maria, 38 Pai Nosso, reze um Mastivela. É, acenda o Mastivela pra Nossa Senhora. Por quê? Não, porque você andou pecando, né? É. Eu? É. O que foi que eu fiz, Cici? Quer que eu diga mesmo? O que que eu fiz? Sacrilégios. Ei, ela tá perguntando como é que faz promessa? Foi não. Perguntou a quem, hein? Ela quer amarrar Lulu de vez agora. Meu Deus, coitado, para com isso, não. Aí já é da maculha, né? É, aí já é um bando. Olha, você pode ir até Juazeiro de Joelho. Por que, Siqueira? Olha. Me explique por quê, por favor. Tempo esgotado, vamos embora. Deus é bom. Tchau, tchau.